Olha que prazer, que alegria, eu pensei que eu ia deixar ele ver um pouquinho eu fazendo aqui meu show pra ele me contratar também pra ver a empresa deles mas você disse que ele tem compromisso, diz aqui as costas, boa tarde que prazer receber aqui você, nesse momento bacana que o Dia TV vivencia é uma nova TV, nós temos apenas 3 anos de televisão mas a gente já está de verdade incomodando a concorrência você chega com um programa maravilhoso, ideias de debate falar do empreendedorismo, falar do empresário falar como o empresário está se comportando nesse momento de pandemia e como vai se comportar após pandemia, bacana demais eu tive a oportunidade de assistir a estreia do programa muito bom, parabéns estreia, bem-vindo, venha somar no time do Dia TV Obrigado Mariana, é um prazer estar aqui no seu programa e estamos iniciando uma atividade que a gente não sabia, nem imaginava um dia que ia fazer, que é mediar um programa de debates mas recebemos o desafio, aceitamos e vamos ver se a gente coloca em pauta uma discussão sobre o progresso do Piauí uma discussão positiva em que a gente cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento, de progresso e melhorar o ambiente empresarial E o Piauí precisa disso, esse programa vem para dar um incentivo para mostrar para o empresário e mostrar a cara do empresário do empresariado, como é que ele se comporta e o que ele precisa para aumentar a receita desse Estado não é verdade? É verdade, nós precisamos disso Por isso o Valmir Miranda, com um raro senso de oportunidade entendeu que o Piauí precisa de um programa que seja a voz dos empresários que os empresários estejam lá e coloquem suas demandas, suas necessidades, suas oportunidades e para minha surpresa me convidou para fazer a mediação porque a gente já tem uma história grande atuando no movimento empresarial e assim nós fizemos e estamos muito satisfeitos com os primeiros programas, os primeiros que nós gravamos com pessoas muito expressivas e com ideias muito boas A repercussão foi grande, a gente tem visto as pessoas comentando o momento novo do empresariado, o empresariado mostrando a cara o empresariado discutindo as suas situações, as suas empresas em um debate muito bem conduzido por você Eu quero até lhe parabenizar, a gente conversava aqui a gente que se conhece há quanto tempo já em outras oportunidades mas eu fiquei muito feliz quando eu vi que era você que ia conduzir esse programa porque você como empresário que é bem sucedido que é, que tem uma trajetória de sucesso no mundo empresarial eu acho que o doutor Valmi escolheu a pessoa certa para fazer essa mediação Parabéns ao doutor Valmi, a TV O Dia a TV O Dia está afetando, está dando de goleada aqui mesmo, viu? Parabéns mesmo Agora, o que a gente vai vir mais? O que você vai trazer mais? O que a produção prepara para os próximos programas? Olha, nós vamos ter já em andamento um programa em que nós vamos discutir o mundo do comércio como que o comércio tem enfrentado essa ameaça terrível que foi com a pandemia as ideias criativas que surgiram nós temos um programa muito bom com a participação dos empresários Tertulino e Marcos Pinto grande empresário são referências do comércio ícone do Piauí e já temos gravado um outro programa em que discute a inovação nós vimos agora nesse episódio terrível que foi essa pandemia como as empresas tiveram que se reinventar criaram, fazendo delivery, métodos de entrega hoje nós temos no Piauí empresas de entrega que são referência nacional então assim, isso tudo foi uma criação a partir da necessidade empresas pequenas que mal sabiam o que era informática estão desenvolvendo aplicativos estão chegando mais próximo do consumidor então essa discussão sobre a inovação sobre criar novos métodos, novos produtos nova forma de comercializar de criar redes de distribuição foi objeto de um programa muito bom com a participação do professor Tiago e do professor Brinjel que são dois inovadores duas pessoas que atuam muito no desenvolvimento de novas ideias e já temos programado um programa seguinte para discutir um ponto alto da economia piauiense que é o agronegócio o agronegócio vamos estar com a presença do Sérgio Botoloso que é um grande empresário do Cerrados e temos o Luiz Fernando que é o diretor geral aqui da Convap então um para a área norte um outro para a área sul e mostrando ideias criativas e como nós podemos no Piauí ousar e desenvolver vamos mostrar um trechinho do programa para vocês verem se vocês ainda não acompanharam passam a acompanhar porque a gente vai discutir negócios e o negócio sempre é muito salutar e é muito bem-vindo vamos ver um trechinho do programa sejam bem-vindos ao programa Ideias em Debate eu sou Ezequias Costa Filho eu sou piauiense engenheiro formado no Rio de Janeiro na PUC com mestrado sou empresário sou consultor de empresas e estou aqui para ser o mediador desse programa quantos associados tem o CIEP e um pouco da história do CIEP da sua fundação o que ele tem feito qual é o seu projeto bem a Associação Industrial do Piauí ela nasceu em 1966 com uma forte necessidade naquele momento de organizar os empresários e poder ter lutar juntos por um ambiente de negócio que favorecesse o crescimento daquelas empresas da época e pudesse também motivar outros também a empreender em nosso estado na verdade é uma abnegação como eu costumo dizer ser presidente de uma entidade dessa tira um pouco do foco do seu trabalho mas também devolve um pouco da sua experiência das suas ideias para aquela entidade para que ela realmente contribua para o crescimento dessas empresas dentro do nosso estado do Piauí e também aí contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado queria que você discorresse um pouco sobre o MOV e enfatizando que espaço nessa constelação de entidades empresariais do nosso estado ele pretende se situar bom é isso aí bacana viu aí você está convidado todas as terças todas as terças as 20 e 30 20 e 30 vai ao programa ideias em debate e debates beleza eu quero agradecer a você por ter vindo muito alegria foi muito bom lhe reencontrar nesse novo momento viu que bacana demais obrigado eu fico honrado de estar aqui presente e ter essa oportunidade de divulgar para as pessoas que nós temos aqui hoje um canal para que as empresas do Piauí se expressem e que a gente esteja discutindo um ambiente de progresso para o nosso estado evidentemente que vamos evitar veiculações político-partidárias que isso não constrói e nós estamos além dessa discussão para lutando para que o nosso estado vença esse ciclo e de atraso que nós vivemos que temos que reconhecer que vivemos até aqui e possamos ingressar aí nas novas oportunidades que estão surgindo num mundo mais progressivo então é isso a gente